de proteção da criança, né? Uma vez que a gente leva esse processo de desenvolvimento de uma forma mais educada, de uma forma mais responsável, a gente evita aí sérios problemas que essa criança pode vir a ter a começar das situações de ofensa e violência sexual, tá? Agora, por exemplo, no momento que a gente tá passando da pandemia, vocês viram quanto de números, né? Que a gente teve um aumento aí em relação a esses episódios de violência, simplesmente porque a mãe ou o pai não conta pra criança que o pipi é dele, a vagininha, né? A vagina é dela e o peitinho é dele, o peitinho é dela, que o bumbum é dele, o bumbum é dele e por aí vai, tá? Então, a gente precisa pensar também na importância dessas questões. Bom, e aqui é o sonho, né? Que a gente tem uma desconstrução em relação, muitas vezes, a essa questão de gênero, né? A gente começa a pensar o que é delimitado, principalmente do ponto de vista aí da menina, quando tem o órgão biológico, né? Que é menina, o que é do menino, né? Menino não brinca de casinha, menino não brinca de boneca, menino não pode brincar de carrinho e tem o lance lá das cores, né? O rosa da menina e o azul do menino, cabelo curtinho, enfim, então é uma caixinha que a gente coloca e se coloca e nós somos colocados desde sempre dentro dessa caixinha. E o processo aqui não é um processo que a culpa é, literalmente, dos nossos pais, né? De quem nos educou, de quem nos criou, dos professores. Mas a coisa já vem de gerações e gerações e são passadas, tá? Cabe a nós, por exemplo, nesse momento, a gente pensar em como a gente pode se desconstruir e como a gente pode fazer diferença, principalmente nos meios que nós estamos inseridos, né? Eu falo que a mudança começa dentro dos nossos próprios lares, tá? E essa sexualidade, ela vai ser vivenciada de diversas formas. A gente expressa a nossa sexualidade, por exemplo, na dança, na arte, né? Em diferentes condições físicas, por exemplo, aí na imagem, né? Em diferentes culturas, entendo prazeres comestíveis, por exemplo, a foto do chocolate, né? Em diferentes tipos de pessoas, biotipos de pessoas, tá? Em diferentes orientações, em diferentes gêneros, em diferentes condições, tá? Em diferentes raças, né? Então, essa educação para a sexualidade também consiste o quê? Em a gente auxiliar, vamos dizer assim, né? O nosso próximo, independente de quem seja essa pessoa que vem, né? Ao nosso encontro, que está ao nosso redor, a tentar estimular, incentivar da menor forma possível o exercício dessa sexualidade de forma mais positiva, tá? Bom, e aí qual que é a diferença, então, da educação para a sexualidade e para a educação sexual? A educação sexual nada mais é, nada menos, do que discutir sobre métodos contraceptivos, piruladio, preservativo e qualquer outro método. E falar para aquele adolescente ou para aquela criança sobre o corpo, o que é o órgão biológico, feminino e masculino, ponto. E é, você tem mais alguma dúvida? Isso é educação sexual, tá? Qual que é o problema da educação sexual? O aprendizado é limitado, tá? No geral, a gente aprende, né? A educação sexual, quando aprendemos, no geral, ela mesmo, assim, ela é limitada, a gente aprende com labels, né? Com pessoas na internet, com amigos, tá? A educação sexual, ela é muito importante para a construção e para a criação de crenças, de mitos, tabus e preconceitos que vão influenciar no amanhã, tá? E ela tem influência biopsíquico social. Então, os ambientes que nós fomos desenvolvidos do ponto de vista de educação sexual, interferem, vamos dizer assim, na nossa expressão da sexualidade hoje, tá? Então, isso não é o correto. O correto é a gente pensar nessa definição, tá? Então, olhem a diferença, só na escrita, né? De conteúdo, a diferença de educação sexual para educação e sexualidade, que é o termo mais correto, apesar de ainda ser pouco falado, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca o quê? Que a educação e sexualidade deve ser um processo educativo abrangente, compreendendo conhecimentos, habilidades, valores que capacitem os jovens a fazer escolhas conscientes e responsáveis sobre suas vivências sexuais. A educação e sexualidade oferece oportunidade para explorar e construir os próprios valores, comportamentos, atitudes para adquirir habilidades de tomada de decisão para ampliar a capacidade de comunicação e para reduzir os comportamentos de risco e comportamentos no geral. Oferece ao adolescente o conhecimento sobre o funcionamento do sistema reprodutor masculino e feminino, sobre o desenvolvimento do corpo, o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, sobre riscos para a saúde mental em geral, da iniciação sexual precoce, sobre os riscos de gravidez na adolescência e prevenção de violência sexual, seja através do abuso ou na infância ou do estupro. A educação sexual na escola, ela visa oferecer treinamento aos pais sobre como informar seus filhos sobre sexualidade e sobre medidas mais efetivas para evitar a iniciação sexual precoce em meninos e meninas. Também oferece treinamento de professores para responder de forma adequada ao questionamento dos alunos sobre a sexualidade. Então, eu não preciso nem, né, a gente começa a ver a diferença do trabalhar com o que a educação sexual prega, né, vamos dizer assim, e as reflexões que o processo de educação e sexualidade oferecem, tá? Aqui é uma definição que é colocada para jovens adolescentes, só que se a gente parar para pensar, nós temos o que na nossa sociedade? Uma grande parte dos adultos que compõem a nossa sociedade não receberam, né, toda essa formação adequada, vamos dizer assim, desse processo de educação e sexualidade, tá? Tanto que tá aí na mídia, né, todos os preconceitos, julgamentos, repressões, né, as fobias e tudo mais que a gente encontra, principalmente na população das diversidades, e principalmente entre a comunidade LGTBQIA+, tá? Que é uma população que sofre muito por conta dessa, literalmente falando, má educação, tá? Bom, e aí a Unesco, né, ela coloca que existe algumas bases para a gente pensar em como essa educação para a sexualidade deve acontecer. Então, ela deve acontecer sempre com base em evidência científica, tá? Deve abranger, né, de várias formas, né, incrementar as informações sobre a temática com uma didática acessível para quem essa pessoa esteja falando e ensinando, tá? Deve ser adequada, né, à idade dessa pessoa que está aprendendo e também de acordo com o desenvolvimento cognitivo, ser específica aí em relação às questões, né, para cada grupo em relação às questões de gênero e ser culturalmente relevante e principalmente transformadora, tá? E aí fica uma reflexão, né, do Lao Tseck, ele diz assim, que o melhor presente que a gente pode dar para o mundo é a nossa própria transformação e a gente sabe como a educação, ela é transformadora, tá? Essa educação para a sexualidade vai favorecer principalmente o autoconhecimento, né, então o conhecimento de si próprio, das suas características, das suas qualidades, imperfeições, sentimentos que vão caracterizar o indivíduo por si próprio, né, então a gente só traz benefícios positivos. A UOS, que é a World Association for Sexual Health, né, ela traz espaldada na declaração dos direitos sexuais que a pessoa tem direito à informação, qualquer pessoa tem direito à informação, acesso à informação científica, que ela precisa ser espalhecedora sobre sexualidade, saúde sexual e direitos sexuais, através de diversas fontes, tal informação não deve ser arbitrariamente censurada, retida ou intencionalmente deturpada. E ela também prega o quê? Que o direito à educação e o direito à educação sexual esclarecedora. A educação sexual esclarecedora, vocês veem que eles usam o termo educação sexual, não é o termo mais atual, tá? Deve ser adequado à idade, cientificamente apurada, culturalmente idônea, baseada nos direitos humanos, na equidade de gêneros e tem uma abordagem positiva quanto à sexualidade e ao prazer, tá? Bom, a educação em sexualidade ainda é algo que é uma condição que é muito temida, tanto por parte das instituições de ensino, quanto por parte dos pais, tá? Só que a Unesco avaliou, né, 87 estudos científicos sobre a efetividade da educação em sexualidade. E o que foi concluído nesses estudos? Que educação em sexualidade não aumenta atividade sexual, educação em sexualidade não estimula o comportamento sexual de risco e não aumenta risco para as infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela só tem coisas positivas a oferecer, tá? E aí, pensando até no que eu vou mostrar pra vocês, o que seriam, né, as informações, as medidas práticas que constariam no modelo de educação em sexualidade. Então, eu vou falar com vocês, né, aproveitar pra passar essas informações pra vocês, tanto como, entre aspas, né, meus ouvintes, né, assim como pra simular pra vocês como que seriam, por exemplo, as informações que eu, uma profissional da saúde, ofereceria para um grupo de jovens, né, desde adolescentes até jovens adultos e até, muitas vezes, adultos mais velhos, que eu falo sobre essas questões, muitas vezes, com meus pacientes adultos no consultório e nos grupos que a gente faz esses trabalhos educativos, tá? Então, a gente vai simular e vai assimilar pra quem quiser algumas informações que são importantes a gente colocar em questionamento, em reflexão, quando a gente faz essas práticas pensando no trabalho de educação e sexualidade. Então, a gente precisa falar com essas pessoas todas, independente, sobre as questões de orientação, identidade de gênero, o que é o sexo biológico, as garantias sobre saúde sexual, campanhas de educação e saúde, conversas sobre as masculinidades tóxicas, desenvolvimento de projetos educativos, diversidades e inclusão, informação sobre saúde e doenças pélvicas, informação sobre função e disfunção sexual. Tudo isso, e tem muito mais coisa que a gente poderia incluir aí nessas medidas práticas, tem como principal objetivo incentivar o exercício positivo da sexualidade humana, né? Então, a primeira coisa que a gente, por exemplo, poderia pensar em discutir é ensinar as pessoas, né? O que que é o sexo biológico, né? O que que é a orientação sexual, o que que é a identidade de gênero. Tem muitas pessoas que estão inseridas na nossa sociedade, que inclusive são profissionais da saúde, eu posso dizer pela minha área, que não sabem, por exemplo, a diferença entre identidade de gênero e sexo biológico, né? E aí só repassando, a identidade de gênero, o sexo biológico, tá relacionado à genitália, né? Macho, pênis, fêmea, vagina e o intersexo, né? A genitália ambígua, que é uma expressão que a gente não usa mais, né? A orientação sexual, que ela é variada, né? Por exemplo, os homossexuais, bissexuais, heterossexuais, pansexuais, né? Que tá relacionada aí à atração, né? Ao afeto, tá? E a identidade de gênero, né? Que é a identificação do gênero, é a maneira como a pessoa se identifica, né? Então, é onde a gente tem os homens e aí as mulheres trans. Então, por exemplo, esses ensinamentos, tem pessoas, né? Por mais simples, é uma conversa muito longa, A gente sabe que tem muitas coisas dentro desse assunto, Mas conceitos básicos que muitas pessoas não sabem, tá? E aí, qual que é o problema, né? Da gente não falar sobre essas questões de orientação e de gênero, né? Essa frase da Lea T, né? Que é uma mulher transexual que eu tenho admiração muito grande por ela E acompanho e sigo as falas e todo o trabalho dela Que ela fala assim A menor descrição para como eu me sinto é trocar os pares de sapato E andar com eles o dia todo, né? Então, pra gente entender a importância da gente falar sobre isso, né? E respeitar o ser humano independente de quem seja, com quem ele se relaciona, Como ele se veste, como ele se identifica e outras coisas mais, tá? Bom, e aí a gente deixa essa mensagem, né? Que independente de ser gay, ser lésbica, ser bissexual, ser transexual, ser heterossexual Independente de quem seja essa pessoa, essa pessoa é humana, né? Então, é isso que a gente precisa aí estar reforçando Pensando um pouco mais nessas questões de como falar, né? Desse assunto, a importância de falar desse assunto Uma outra questão também que é importante a gente falar e garantir para essa pessoa É a saúde sexual, tá? Então, a saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social Em relação à sexualidade Não engloba apenas determinados aspectos da saúde reprodutiva Mas também a possibilidade de ter uma vida sexual agradável e segura Livre de coerção, discriminação e violência A realização do mais alto padrão atingível de saúde sexual Está ligada a respeito, proteção e realização dos direitos humanos da pessoa Tal como o direito à não discriminação, à privacidade e à confidencialidade Para ser livre de violência pós-gimento Bem como os direitos à educação, informação e acessos aos serviços de saúde, tá? Então, a gente vê que saúde sexual está muito mais além do que falar Põe preservativo, tira preservativo, toma anticoncepcional Ou para de tomar um anticoncepcional, tá? É muito mais amplo e envolve também aí toda essa questão associada à sexualidade Algumas formas, né? Também da gente pensar em como ter um trabalho educativo em relação à sexualidade Está através das campanhas de saúde Por exemplo, a gente tem principalmente no carnaval, né? Dá a impressão que o país só deve incentivar o uso do preservativo no carnaval, né? Mas principalmente em fevereiro o uso do preservativo Isso até é uma crítica, né? Porque a gente o mais do ano nem fala, né? Nem escuta na mídia, ninguém fala que tem que usar preservativo E, por exemplo, ontem a gente teve o dia mundial de contracepção, né? Então, não é só falar, ah, põe a camisinha, né? Camisinha evita gestação Mas além disso tudo, é a gente garantir a saúde sexual da pessoa, tá? E, por exemplo, o dia da contracepção Por que que ele vem tomando mais força, né? Para trazer de forma mais consciente e informativa Sobre essas questões da sexualidade Sobre as questões de saúde reprodutora Liberdade sexual e também uma forma aí de combater a violência feminina A gente sabe que existem muitas relações, né? E que a mulher, por exemplo, não toma Não faz uso de preservativo Não faz uso de anticoncepcional Por conta, muitas vezes, de imposição da parceria E isso é uma forma de relacionamento abusivo, tá? Outras campanhas que a gente tem tão importantes Que influenciam no exercício da sexualidade São as vacinações, sejam de qualquer tipo de doença A vacinação agora que tem, né? Uma força muito grande dos adolescentes Para evitar o HPV Ainda tem pais que não deixam as crianças tomarem a vacina Porque acho que o filho vai ter relação sexual mais rápido Isso daqui não procede, né? Principalmente do ponto de vista científico Não tem trabalho que mostra Pelo contrário, né? Pelo contrário A gente tem o Setembro Amarelo Que visa aí o foco, né? Para combate do suicídio Para a importância da saúde mental O Outubro Rosa Para a atenção principalmente das doenças, né? Para as mulheres de gênero, né? De sexo biológico feminino Que tem as mamas A vagina, o útero, né? Para ter essa atenção em relação a todos os cuidados Com o corpo, principalmente o corpo físico E o Novembro Azul Principalmente aí Para a gente ter atenção em relação, por exemplo A essas questões que envolvem aí Genitária biológica masculina, né? E outras doenças que acometem mais esse grupo de pessoas, tá? A imagem corporal é uma outra forma da gente pensar Nessas questões de expressão do ser humano, né? A imagem corporal também muitas vezes Ela é um motivo, né? Para reprimir o exercício da sexualidade da pessoa, tá? Então pensar que essa imagem corporal Ela é construída, desculpa Com o passar, né? Dos nossos dias, dos nossos anos, tá? Então essa construção envolve aspectos cognitivos Afetivos, culturais, sociais, orgânicos e físicos E essa imagem corporal Ela é reavaliada durante a vida toda E traz aí uma condição do ser humano Enxergar essa imagem corporal Tanto de forma positiva Quanto negativa, né? Então a gente pensar em como a pessoa se veste Em como a pessoa tem uma relação com esse corpo Em como a pessoa se expressa Enfim, tudo isso é uma maneira também A gente pensar em como foi esse processo de educação desse ser humano, tá? Uma outra questão que a gente precisa pensar em falar Quando a gente fala de educação em sexualidade São as masculinidades tóxicas, né? Que é algo que vem sendo muito discutido Que é uma descrição estreita e repressiva Da masculinidade Que designa como definida por violência Sexo, status e agressão O ideal cultural da masculinidade Onde a força é tudo Enquanto as emoções são fracas Sexo e brutalidade São padrões pelos quais os homens são avaliados Enquanto traços supostamente femininos Que podem variar de vulnerabilidade emocional A simplesmente não ser hipersexual São os meios pelos quais Seus status como homem pode ser removido Então a gente falar sobre masculinidade É importante, por quê? Porque a masculinidade, o que ela faz? Acontece o que? Uma supressão de sentimentos O homem fica mais encorajado A cometer atos de violência A falta de incentivo em procurar ajuda Até ainda coisas mais graves Como o perpetuar o encorajamento do estupro A homofobia, a misoginia E também o racismo, tá? Então quem tem, né? Irmão, sobrinho Ah, isso é coisinha de macho O homem não chora, né? E o que é isso? Você não é frango, né? E tudo mais Essas expressões que a gente escuta muito Outro dia eu tava na piscina Tomando sol, sentada assim Como se não houvesse a mãe Eu escutei a mãe falando Uma mãe jovem, assim Uns trinta e poucos anos Falando pro menininho Ah, você é homem O homem não chora Eu quase pulei na piscina e afoguei a mãe, né? E salvei a criança Porque a gente vê muito Esse tipo de comportamento Do nosso lado, tá? E isso é um reforço Pra má educação da sexualidade, né? Uma outra coisa importante É a gente pensar no exercício da sexualidade Dentro das empresas, né? Isso tá relacionado À diversidade e à inclusão, né? Puxando um pouquinho o gancho aí Pro grupo de vocês, né? O que a gente encontrou com as falas? Que, entretanto, na nossa sociedade Mesmo que muitos avanços sejam verificados Observamos que qualquer comportamento E sexualidade que fuja Da heteronormatividade Ainda é discriminado No ambiente de trabalho local No qual buscamos Nosso sustento e passamos Entre seis até aproximadamente Quinze horas Essa discriminação é ainda mais perversa Pois muitas vezes não há opção Para a saída Por isso, a importância da gente Discutir sobre educação e sexualidade Para estimular o exercício positivo Dessa sexualidade humana Também dentro do ambiente empresarial Tá? Em relação também a isso Teve essa outra fala, né? Deixar de propiciar um ambiente Que respeite a diversidade Que desestimule a inclusão Pode colaborar com a perda de talentos Diminuição da produtividade E falta de engajamento Dos funcionários nos projetos Ocasionando inevitáveis prejuízos Materiais quanto imateriais É preciso desenvolver políticas Que estimulem o engajamento E propiciar a criação de um ambiente De trabalho Que respeite a diversidade humana E a inclusão para o desenvolvimento humanizado Então, esse trabalho de educação e sexualidade Deveria ser algo realizado de forma genuína Dentro das empresas E aí, hoje de manhã Eu estava batendo papo com uma amiga minha Muito próxima E aí ela me deu essas informações Sobre o que essas empresas aí Têm feito em relação ao cenário Das diversidades e inclusões Então, em movimentos bem resumidos Ela disse o seguinte Que as empresas globais Estão mais preocupadas Com os aspectos relacionados A diversidade e a inclusão Empresas brasileiras Primeiro pequenas e médias Estão mais atrasadas nesse sentido A gente fala de Brasil Existem estudos que apontam Melhores resultados Tanto para a empresa Mas principalmente Para o time de pessoas Que trabalham por essa empresa Porque, obviamente Elas investem em projetos mais educativos Que permitem aí O desenvolvimento dessas questões De forma genuína Tanto dentro da empresa Quanto também Quando a gente pensa Nessas pessoas inseridas Para fora, tá? Além da diversidade A inclusão, ela é importante Para permitir Evolução profissional das pessoas Principalmente chegando aos cargos De liderança, né? E na tomada aí De decisões importantes E traz um impacto Extremamente positivo Tanto para as pessoas Envolvidas, né? Não só as pessoas Que estão nesse time, né? Da questão da diversidade Mas também as pessoas Que estão em volta, tá? Porque a gente vai ter aí Uma reconstrução Num processo mais saudável Dessa educação Para a sexualidade, tá? Uma outra questão Que a gente precisa falar Quando a gente fala De educação para a sexualidade Saúde pélvica, tá? O que é saúde? É um estado de completo Bem-estar físico, mental e social E não só apenas, né? A ausência de doenças E enfermidades, tá? E a saúde pélvica Ela se estende em o quê? A ausência de doenças, né? E enfermidades nessa região da pélvica Que é a região do nosso quadril Onde ficam nossos órgãos genitais, tá? Então, garantir a saúde dessa pélvica Vai fazer com que a gente evite Por exemplo, problemas urinários Problemas intestinais Problemas sexuais Problemas musculares Como dores, tá? Independente da vida dessa pessoa Lembra que eu falei no começo? Aquela criança que não faz xixi Porque a mãe não deixa? Isso você já está colaborando Para um problema De doença pélvica no futuro Tem um monte de adultos No consultório que a gente recebe Que desencadeou problemas urinários Intestinais Por essa má educação Por exemplo, em relação ao uso dos banheiros Ou que não senta para fazer xixi Por exemplo, tá? Então, essa região pélvica É uma região que fica No nosso quadril Na nossa pélvica Na nossa bacia Faz todo o suporte Dos nossos órgãos Intestino Útero Vagina O pênis A próstata, né? Então, todos os nossos órgãos biológicos Femininos e masculinos Estão inseridos nesse assóio pélvico, né? Então, a gente tem camadas De estruturas A começar pelo osso, né? Que faz toda a proteção Desses órgãos reprodutores e digestivos Sustenta o nosso tronco Sustenta as nossas pernas Auxilia a gente a andar Auxilia a gente a transferir de peso Dar equilíbrio Para o nosso corpo, tá? E a gente tem os órgãos externos biológicos Então, aqui a gente tem órgãos Perdão Internos biológicos masculinos, né? O intestino A próstata O pênis Os testículos E aqui Órgãos biológicos Semeninos Como o intestino O útero A bexiga Então, todos esses órgãos Precisam ser cuidados Por isso que a importância Da rotina Do ginecologista Do urologista Do médico do intestino Que é o coloproptologista Para garantir também Os órgãos A saúde pélvica, tá? E aí a gente tem os músculos, né? São os músculos do assoalho pélvico, né? Então, esses músculos do assoalho pélvico Também garantem Que a gente não tenha problemas Relacionados a esse assoalho pélvico, tá? Então, é importante Esses músculos Também serem conhecidos Também serem sentidos Vocês podem sentir Esses músculos Fazendo agora, né? As meninas aí Uma força de segurar O xixi e o cocô Ao mesmo tempo Os meninos Contraindo o ânus Vão sentir que o pênis E o ânus Se movimenta, né? Então, independente aí Da nossa identidade Aí de gênero Todo mundo tem esse assoalho pélvico, tá? Então, quanto mais positiva A gente tiver uma relação com esse corpo Mais satisfeito Você vai estar com o seu corpo Com a sua imagem corporal Automaticamente Também vai ter uma relação positiva Com essa parte do corpo Que é a região pélvica, tá? E uma vez que você não tem saúde pélvica Você vai ter disfunções na pélvica Então, você vai ter doenças E problemas relacionados a essa pélvica Que vão impactar De forma extremamente negativa O exercício da sexualidade Como, por exemplo Pessoas que perdem urina Pessoas que perdem fezes Pessoas que perdem flatos Pessoas que têm o intestino preso Mulheres e homens Que têm o órgão Quando desce A bexiga desce O útero desce Que a gente chama de proapso Problemas sexuais Dor na região da pélvica As cirurgias, né? Das pessoas transexuais Ou antes, né? Às vezes A pessoa não necessariamente precisa operar Mas, às vezes, as pessoas transexuais também podem ter esses problemas Então, estes problemas relacionados à região pélvica Pode acometer qualquer pessoa Independente de idade De condição social De condição econômica De orientação De identidade de gênero E qualquer outra questão que envolva, tá? Basta ser uma pessoa humana Para poder correr o risco de ter algum problema relacionado a essa pélvica E aí a gente tem condições importantíssimas Que, inclusive, pensando um pouco na questão de trabalho da empresa Muitas vezes, pode desencadear esses problemas Ou potencializar esses problemas Então, não posso parar meu trabalho para urinar O meu banheiro aqui da faculdade é sujo O banheiro do trabalho é sujo Eu não sento para fazer xixi Eu tenho que sair toda hora correndo Eu não tomo água porque eu tenho uma reunião E se eu tomar água, eu tenho que sair correndo para fazer xixi Eu tenho vontade de fazer cocô Mas como eu estou no meu trabalho Ou na minha faculdade Eu não paro para fazer cocô Porque eu tenho nojo de usar aquele banheiro Porque eu aprendi que não é para fazer cocô em lugar público Então, vários problemas podem acontecer Que pioram todas essas condições, tá? Aqui seria uma foto para vocês entenderem Como é que seria a fotinho aqui do meio O jeito certo da gente fazer cocô e xixi Sentado no vaso sanitário Apoiando os pezinhos aí em um banquinho de 15 centímetros, tá? Mas, no geral, quando a pessoa senta Ela senta 90 graus no vaso Quando senta, né? Porque muitos nem sentam para poder evacuar, tá? Então, isso também é uma formação importante E aí, né? Quando acontece algum desses problemas De perda urinária, intestinal A perda fecal, enfim A gente sabe que existem profissionais da saúde E tratamento, cirurgia, medicamento, fisioterapia, enfim Para tratar todos esses problemas, tá? Aqui é um estudo que mostra A população das minorias Que eles chamam nesse trabalho É um artigo americano Que eles mostraram Que eles entrevistaram 36 pessoas, tá? Entre essas pessoas homossexuais, transgêneros e lésbicas E essas pessoas desenvolveram problemas urinários Simplesmente pelo fato Delas não se sentirem seguras Para irem ao banheiro urinal, tá? Então, pelo fato de não ir ao banheiro Porque tem medo Tem medo de ser debochado Tem medo de apanhar no banheiro Tem medo de se sentir anulado Elas ficam mais ansiosas, né? De ter que segurar o xixi De passar mais angústia Mais aflição E isso faz com que essas pessoas Do grupo estudado Aí, essas 36 pessoas estudadas, né? Começaram a ter problemas Em relação ao uso do banheiro, tá? Então, é um estudo que tem aí bem novinho Que chama bem a atenção Da importância da gente falar sobre essas questões E aí, por fim A gente pensa também um pouquinho Na questão da função sexual Então, quanto melhor a relação da nossa sexualidade, né? A gente vai falar A gente falou sobre todas essas questões A gente sabe também Que a nossa função sexual vai ser impactada De acordo com a nossa sexualidade Então, quanto melhor a gente tiver Essa relação com a nossa sexualidade Melhor vai ser a nossa função sexual, tá? Então, a função sexual também é uma área estudada Na área da saúde A gente fala que é a área da sexologia, né? A área da medicina sexual e da sexologia, né? Tem também todo um estudo Que mostrou, né? Que relação sexual, masturbação Não é uma coisa que rola Uma química e acontece Existe todo um processo, né? Biopsico social Que permite com que essas práticas sexuais Elas aconteçam, tá? Então, existem vários estudos na literatura Que explicam a função sexual A começar, né? Pelo Alfred Kinsey Que tem até um filme, né? Vamos falar sobre sexo Que é o relatório de Kinsey Que mostra como que foram feitos esses estudos, né? Então, ele estudou naquela época apenas, né? Comportamento sexual de homens e mulheres Esses estudos foram evoluindo, né? Foram responsáveis pela revolução sexual Foram evoluindo Até chegar, né? No Mastery Johnson Que ele é um médico E ela é uma psicóloga Que casou com ele Tem esse seriado Que chama Masters of Sex Que é maravilhoso Que mostra todo o desenvolvimento, né? Baseado em fatos reais De como que eles descobriram As fases que fazem parte da resposta sexual Então, quando a gente pensa em desejo sexual Em excitação, em orgasmo Isso tudo existe uma explicação fisiológica Pra estar acontecendo, tá? Fisiológica, psicológica, social, cultural e tudo mais, tá? E muitas vezes a repressão, os tabus As crenças que a gente foi, né? Que nós fomos aí Que foi inserido nas nossas vidas No processo de infância, adolescência E que a gente, às vezes, perpetua Atrapalha essa resposta sexual Então, muitas vezes A mulher não tem relação com a parceria Morre de vontade Mas, por exemplo, não tem relação Porque alguém falou pra ela Que se ela for ao encontro da parceria Ela, por exemplo, é uma mulher oferecida Outra vez falaram que Se ela perder a virgindade antes do casamento Ela vai ser uma menina mal falada Enfim, outra vez falaram que Pra mostrar que o rapazinho é machinho Ele tem que ficar com todas as meninas E ter relação com todas as meninas Então, assim, são exemplos A gente tem um monte de exemplos Maus exemplos sobre isso Que mostram uma má educação Em relação a essa sexualidade humana, tá? E aí, Márcia e Johnson Também foram duas pessoas importantes Pra gente entender Como acontece a resposta sexual, tá? Então, a nível aí de informação A gente entender Como acontece Como acontece a nossa resposta sexual Tanto com parceria Ou através da masturbação É extremamente importante Então, quando acontece um encontro sexual Não é só rolô, né? Existe um processo biopsicossocial Que é formado através do ciclo Da resposta sexual Pra acontecer Então, a pessoa tem que ter um desejo sexual Tem que ficar excitada E tem que ter um orgasmo Pra esse ciclo da resposta sexual Acontecer de forma saudável, tá? E aí, paralelo a isso A gente tem respostas no nosso corpo Então, por exemplo Quando estamos na fase do desejo sexual O desejo, o que que ele é? Um apetite sexual É a busca receptiva Para a atividade sexual, tá? O desejo sexual Ele vai sofrer interferências do corpo Então, problemas orgânicos Se você tiver uma depressão Um transtorno de ansiedade Tomar algum medicamento Tiver alguma dor Tiver alguma limitação física Por exemplo Pode influenciar nesse desejo sexual Tiver alguma crença Algum tabu, tá? Assim como pode influenciar Nas suas respostas emocionais Então, você tem medo Você tem vergonha Você tem timidez Você tem medo de ser julgada Por exemplo Isso pode influenciar No desejo sexual E tá tudo ligado Ao processo de educação, tá? E o desejo Ele é vivenciado De várias formas Diferentes dos homens Para as mulheres As meninas ainda Que são mais jovens Têm mais liberdade Hoje Pensando nas questões Da sexualidade Então, hoje não tem nada demais As meninas Os meninos Enfim, tem o crush Que a minha paciente Me ensinou a falar Eu falava paquera Só que paquera Tá mega brega Tipo, desatualizado Então, ela disse Tem 16 anos Diz que é crush Então, as pessoas Têm seus crushes Independente Que quem quer que seja E não tem nada demais Você sair para dar Uma passeada com o crush Ter relação com o crush Ou com a crush Quem quer que seja o crush Tá? E tá tudo bem, né? Pensa uma mulher separada Que já foi casada Que é de outra geração As avós de vocês As mães de vocês Se sairiam, por exemplo Para um sexo casual Tá? Muitas saem Graças a Deus Mas muitas ficam em casa Tá? Outra questão também importante É a excitação, né? Que é a outra fase importante Da relação sexual Do encontro sexual E da masturbação Na excitação A gente tem coisas Que acontecem no nosso corpo A vagina fica lubrificada Alongada A gente tem aumento de sangue Nessa região da pelve As mamas Elas ficam mais volumosas A gente tem contração Desses músculos Que ficam aqui Nessa região genital O clitóris aumenta Tem mais congestão vascular Então é uma fase Que o corpo todo Ele tá tendo Ele de forma física Ele está reagindo A esse prazer Tá? E aí O que que acontece aqui? Repressão sexual Ah, eu aprendi Que mulher não pode fazer sexo oral Onde se viu fazer sexo oral em homem? Porque alguém diz Que quem faz sexo oral É a mulher que não presta Por exemplo Que a gente escuta Parece que é meio antiquada Essas falas Mas talvez No ambiente que vocês convivem Não, tá? Então existe muita repressão Em relação à entrega Por exemplo Do prazer De curtir a atividade sexual De marcar encontro Com aquela pessoa Por questões de preconceito De julgamento Que está Que foi inserido Nas nossas vidas Ali quando a gente era Mais nova Quando a gente escutou Quem nos educou Falou Falou isso Falou aquilo Enfim Porque acabaram Que perpetuaram Essas informações E em relação A fase de excitação Quando a gente tem Órgão biológico masculino Acontece o que? Ereção Aumento Da congestão vascular E uma miotonia Que é uma extensão Da musculatura Também aumenta Os manilos O reto O ânus A bexiga Nessa região Também genital Onde tem músculo Todo mundo Fica mais Contraído Mais tenso A gente tem Um aumento De frequência Cardíaca E respiratória E no orgasmo O orgasmo É uma plataforma Máxima De prazer Também a gente Tem mudanças Tem um aumento De circulação Da região Da vagina Dos pequenos E grandes lábios Acontecem Contrações Nessa musculatura Que está ali Pertinho da vagina O homem Muitas vezes Pode associado A esse orgasmo Ejacular Para poder Expulsar O esperma Então A gente também Tem resposta Física Nesse corpo E muitas vezes Esse orgasmo É reprimido Porque Alguém disse Pra ela Que orgasmo Não é uma coisa Legal Ou é tanto tabu É tanta crença É tanto mito Que acabou Que muitas vezes As mulheres É mais fácil As mulheres Passam uma vida Sem ter orgasmo Aí você fala Você já se masturbou Mas nem pensar Que nojo Pelo amor de Deus Eu vou colocar a mão Na minha vagina Meu bem Se você não põe a mão Na sua vagina Como é que vai fazer Pra outra pessoa Pôr E você ter prazer Em relação a isso tudo Tá? Então é um monte de coisa Que vai acontecendo E aí Quando você não tem Uma função sexual Saudável Já tá acabando Pra gente Quando você não tem Uma função sexual Saudável Você tem o que? Uma disfunção sexual Tá? Então o que é Uma disfunção sexual? É quando a pessoa Não consegue ter Desejo Não consegue ter Excitação Aí eu pus um ovinho Pra lembrar da lubrificação Né? O desejo O pênis não se mantém Erétil Não fica lubrificada Né? Quando tem problemas Relacionados A ejaculação Problemas relacionados Ao orgasmo E dor Na hora da atividade sexual Tá? Então Não é normal A pessoa Não ter Prazer Nos encontros sexuais Não é normal Sentir dor Não é normal Não conseguir ter uma ereção Alguma coisa por trás Tá acontecendo Tá? Então a disfunção sexual É quando existe Essa dificuldade Em ter esse ciclo Mas pra ser Uma disfunção sexual A pessoa tem que ter Esse problema Em pelo menos Seis meses 75% Dos encontros sexuais E tem que ter Angústia e sofrimento Tá? É claro que a pessoa Não vai esperar Seis meses Pra buscar ajuda De profissionais Se tiver sentindo dor Por exemplo Na hora Da atividade sexual Tá? Vai procurar antes Mas pra gente Definir como uma Disfunção Tem que ter Esse tempo Mas O ideal é Perceber Que tem alguma coisa errada Procurar Ginecologista Urologista Principalmente Pra ver Se não tem Nenhum problema Orgânico Né? Um problema Fisiológico Pra ver depois Quem são Os outros profissionais E aí a gente Tem um monte De disfunções Sexuais Inclusive a gente Tem o SID Né? Que é o atestado Lá que vem O atestado Quando a gente Falta no trabalho Falta na faculdade Né? Então a gente Tem vários problemas Relacionados Às disfunções Sexuais Eles chamam De disfunções Sexuais Femininas E masculinas No SID Tá? E também Tem o DSM-5 Que é uma outra forma De definir esses problemas Então problemas de ereção Problemas de ejaculação rápida Falta de orgasmo Falta de excitação Dificuldade pra ter relação Ter dor Aversão sexual São problemas Que podem estar Inseridos Nas nossas vidas Também Pela má educação Em relação À sexualidade Tá? Quem causam Esses problemas Sexuais? Problemas orgânicos Então problemas Que a gente tem Né? De saúde Diabetes Hipertensão É um problema De coração Uma medicação Que você toma Enfim Problemas físicos Uma dor Uma limitação De movimento Tá? Um problema De coluna Um problema De quadril Enfim Um problema muscular Tá? Questões psicogênicas Por exemplo Trauma Episódios passados De violência Ansiedade Depressão Medo Questões sociais Culturais Ambientais Educacionais E religiosas Então muitas Dessas questões Aqui Podem desencadear Problemas sexuais E muitos Desses problemas Sexuais Também podem Acontecer Devido Das nossas Atividades Ocupacionais Mal desempenho No trabalho Demissão Tá? Excesso De trabalho Por exemplo Quem vai querer Chegar em casa E ter relação Depois de trabalhar 20 horas Aguentar o chefe Surtado No trabalho Agora todo mundo Trabalhando de casa A gente sabe Que para algumas pessoas Ficou mais complicado Para outras Foi melhor Então assim Tudo isso A dinâmica Do nosso dia a dia Vai influenciar Nessa qualidade Qualidade de vida Geral E qualidade de vida Sexual Tá? O importante Também a gente Reforçar Educação Para sexualidade Estudados Com a saúde Então Incentivar Principalmente População LGTBQ Que a gente Sabe Que tem Menos acesso A saúde Principalmente Porque Profissional Da saúde Muitas vezes Não sabe Tratar Com o devido Respeito A nossa População Tá? Mas a gente Precisa incentivar Rotina médica Ginecologista Médico da família Urologista Para prevenir Doenças No geral E as doenças Na pélvica Tá? E aí Reforçar Na presença De sintomas Buscar ajuda E pensando Nos cuidados Da saúde Com a população LGTB Que ele é a mais Pensando Nos profissionais Da saúde O que que precisa ter Investimentos Educativos Nos cursos Aqui faltou Nos cursos Da área Da saúde Tá? Inclusão E desenvolvimento De boas Práticas clínicas Para a população LGTB Que ia a mais Capacitação De profissionais E desenvolver Novos estudos Para colaborar Com a qualidade Dos atendimentos Então pensando Em todas Essas condições Que muitas vezes Geram problemas Disfunções A gente tem Excelentes profissionais Espalhados no Brasil Ainda não somos Tanto quanto Nós gostaríamos Mas médicos Fisoterapeutas Enfermeiros Assistentes sociais Psicólogos Psicopedagogos Pedagogos Enfim Que tem Formação Na área De sexologia E na área De educação Sexual Que está Aí na linha De frente Para melhorar Todas essas Condições E falam Muito bem Sobre toda Essa questão Tá? Aqui eu deixo Uma série De filmes De filmes Que falam Sobre educação Para a sexualidade Em sexualidade Então Esse daqui É tudo Netflix Gente Só o The Handmaid's Tale Que apesar Apesar Que eu acho Que é Na Netflix Ou é Globoplay Eu vim no Globoplay Globoplay Que meu marido Só falei Então a gente tem The Mask You Live Que é um documentário Que fala Sobre as masculinidades Tóxicas Dos meninos Maravilhoso A gente tem O Young Que é uma história De uma menina Transexual Que ela Quer ser bailarina Tomboy Também Sobre crianças Com discoria de gênero O Pose Que é maravilhoso Que é um seriado Que mostra As diversidades E o bom Na época Do HIV Coisa mais linda Que mostra As questões Do feminismo Na década Em décadas Atrás No Brasil O Tempo Entre posturas Também Que mostra Na guerra Na guerra nacional Na guerra da Espanha Também as questões De luta Pelo feminismo O The Handmaid's Tale Que eu quase morri Quando eu assisti Não sei se alguém já viu É fictício Mas toda A história Do The Handmaid's Tale São as nossas lutas As questões envolvidas Com o feminismo Com o feminismo Precisamos falar com os homens Que mostra também Sobre as masculinidades tóxicas E Bigger Little Lies Para ficar muito tempo Para ficar muito tempo No nosso casulo E aí de repente Um certo momento Da nossa vida A gente pensa Em como a gente vai evoluir Até aí se tornar Borboleta Que é o símbolo De transformação Então a gente tem Como referência Dessa história Que a verdade É que algumas vezes Temos mais poder Do que queremos enxergar E assim Desperdiçamos Nossa energia Resistindo às mudanças Olhando para o passado E tentando continuar Sendo quem não somos mais E aí quando você Incentiva, estimula Projeta Faz um trabalho educativo Em relação às questões De sexualidade Você incentiva as pessoas Terem mais carinho Por si, pelo próximo Você incentiva as pessoas A saírem de si Se autoconhecerem Melhorarem o autocuidado Melhorar a autoestima Se aceitarem E aceitar o seu próximo Se sentirem vivo E flertarem Com outras pessoas E também Aí em relação A ela mesma Então como considerações finais Eu acho que O que eu gostaria É que a gente pensasse Pelo menos acabasse A minha fala Com essas caixas Mais abertas E deixassem Essas caixas abertas Pensando num processo De educação Para essa sexualidade A gente refletir Sobre o processo Da nossa construção Da educação Em sexualidade Então como que vocês Vocês todos Que estão aqui comigo E outras pessoas Que vão talvez Ter acesso a essa aula Enfim Como que foi O nosso processo De construção Da nossa educação Em sexualidade Foi um processo De educação sexual Ou foi um processo De educação Em sexualidade Como que vocês Que estão aqui hoje Eu não vejo vocês Mas acredito Que sejam jovens Adultos Como é que vocês Estão em relação A esse processo Como é que são As pessoas Que estão ao redor De vocês O que vocês fazem E assim como eu O que a gente Pode fazer Para ir reconstruindo Porque esse processo É uma luta contínua Vamos dizer assim Para melhorar Todas essas práticas E promover mesmo Educação Nesse sentido E aí Eu vamos ver Mais uma vez Depois eu vou acabar Eu só vou dar Resposta do vídeo Vamos lá Marina Você me dá o ok Se vocês estiverem vendo Estou ouvindo Principalmente Muito bem E aí Eu deixo para vocês Minha frase De encerramento Porque eu adoro Essa frase Sem cuidar Nada floresce Que é da Marta Medeiros Deixo essa imagem Dessa rosa A rosa é uma flor comum Mas a rosa azul Nem tanto Que eu acho Que é como a gente Tem que pensar E se colocar no mundo Se diferenciar Com os nossos saberes Com a nossa história de vida Com a nossa trajetória profissional Enfim No meio de outras pessoas E trazer Transformação Principalmente Para quem está Do nosso lado Às vezes Sem ser tão pretencioso Mudar o mundo Mas às vezes Mudar e ajudar Quem está A nossa volta Deixo o meu e-mail Para vocês E aí meu Instagram Tá? Meu Instagram Caso alguém queira conversar Queira saber mais Sobre esse assunto E aí finalizando Só para dar Essa devolutiva Eu paro de Stop share Né Marina? Agora Stop share? Tá Então só para a gente Encerrar aqui Então Esse vídeo Só para vocês Saberem Foi um vídeo Na Noruega De um sex shop Tá? Então Na Noruega Não pode ter Vídeos De Produtos eróticos É contra a lei Né? Eles falam Que é atentado Ao pudor Então Tem um sex shop Muito famoso Na Noruega Que eles Criaram Esse vídeo Né? Que estimula Deveria estimular A parte sensorial A nossa visão A nossa audição Com a música Os paladares Os sabores Que está muito relacionado Ao exercício Da sexualidade Para sensações Né? Que não necessariamente A gente precisa pensar Em práticas sexuais Na imagem No vídeo Tem imagens Que lembram Né? As práticas sexuais Mas É para trazer Essa sensação Aí positiva Né? Então Às vezes A fome A vontade O desejo A motivação Né? Dar aquele burburinho Na barriga Quando a gente Escuta a música Era o sentido Aí da gente Trazer essa Essa informação Tá bom? E é isso Meninas e meninos E pessoal todo Eu queria agradecer Né? A oportunidade Se alguém tiver Alguma pergunta Alguma reflexão Fiquem à vontade Obrigada Eu gostaria de agradecer Muito Em nome de toda Seque Júnior Aqui a sua presença Você trouxe uma pauta Super importante E muito rica E didática Então Muito obrigada Por isso Por estar compartilhando Seu conhecimento Com a gente Foi muito bom Devido ao nosso tempo A gente está Um pouquinho corrido Mas eu deixo aqui O nosso Arroba Arroba Divertimej Caso tenha alguma dúvida Pode mandar para a gente Ou pode mandar Para a doutora Mariane Também Que a gente vai estar lá Respondendo Entrando em contato Então doutora Mariane Muito obrigada Novamente Eu que agradeço Foi muito boa a pauta Obrigada Um beijo para todo mundo Bom domingo E boa semana Tchau, tchau Tchau, tchau Muito obrigada Obrigada a vocês Aí pessoal Eu estou deixando aqui No chat O link Da próxima pauta E aí é só clicar lá E entrar Que já está lá Muito obrigada Galera